Fala pessoal do YouTube sejam bem-vindos ao canal eu sou o Marcelo e hoje eu vou ensinar vocês a colocar os mods no Timberborn eu vi que muita gente aí tava perguntando eu achei eu achei que não ia ser necessário fazer um tutorial de como colocar os mods no jogo porque é a mesma plataforma que eu utilizei para jogar com mods no Dyson Spirit Program tá então eu achei que não teria necessidade porque eu deixei na descrição dos vídeos inclusive gente tem que usar o Thunder Store só que mesmo assim eu tô vendo tem muita gente que tá tendo dificuldade tá então esse vídeo aqui é para gente é coisa muito rápida vocês vão ver que é muito rápido tá primeiramente vão precisar do Thunder Store mod que é esse aqui tá só fazer o download instalar depois dele instalado quando você abrir ele vai abrir esta tela aqui ó ele vai abrir nesta tela tá com essa tela aqui aberta que que você vai fazer você vai escolher o jogo que você quer tá então aqui Timberborn tá só selecionar o jogo tá todos esses jogos aqui aqui tá tão são compatíveis tá com esse mod manager aqui tá inclusive o Dyson que é o primeiro aqui então você vem aqui no Timberborn escolhe ele tá escolhe a plataforma que você tem o jogo instalado ok no meu caso é Steam selecionar plataforma ele vai ficar aberto desse desse jeito aqui reparem que aqui ó ele te dá a opção de escolher um profile né uma maneira um certa como se fosse um usuário né você não é obrigado a criar nada tá você pode simplesmente clicar aqui no default e colocar select profile tá eu coloquei dois tempos aqui que a segunda temporada do Timberborn que eu criei tá mas você não precisa você pode simplesmente clicar aqui em select profile ele vai abrir essa tela aqui e ele abre já na tela dos mods instalados e dos mods online tá aqui é onde você escolhe o mod que você quer baixar então você clica aqui por exemplo Wind Changer aqui e faz download ele já vai automaticamente para a biblioteca dos mods tá entrou na biblioteca dos modos ele já vem para cá para o instalado a partir do momento que ele tá instalado você clica aqui no start molde aqui ó você já vai iniciar o jogo com os mods instalados se você tentar iniciar o jogo pela plataforma da Steam não vai dar certo tá quem tem que iniciar o jogo é essa tela aqui se você não quiser jogar com mod nenhum você pode ou iniciar pela sim normalmente ou iniciar aqui Vanilla tá não tem problema mas você é claro se você abriu por aqui você vai querer iniciar com mod tá fora isso tem algumas configurações avançadas aqui na parte do config editor aqui ó você pode fazer configurações específicas de mod está que isso é um pouco mais avançado mas não tem necessidade de fazer nada aqui tá instala os modos que você quer e clica aqui em start molde isso vale para qualquer jogo que faça parte dessa plataforma beleza vou deixar o link na descrição para fazer o download do vídeo do direto né desse thunderstorm mod manager tá ele é da overwolf então provavelmente você vai ter que instalar a plataforma da overwolf não tenho certeza mas não tem problema pode instalar tudo para você jogar com seu modzinho beleza gente se vê no próximo tutorial fazia tempo que eu não fazia um tutorial hein valeu falou